O atleta moçambicano faz balanço positivo da prestação da delegação moçambicana no Campeonato Africano de Atletismo para Surdos, realizado no Quênia em setembro deste ano. Porém, Belvione António reconhece ser necessário redobrar esforços para melhorar a qualidade competitiva dos atletas moçambicanos. Vou continuar a treinar. Fui à Quênia pela primeira vez. Fiquei em quarto lugar. Mas não vou desistir. Vou trabalhar para, quem sabe, um dia poder vencer. Parece que não foi a primeira vez que ele esteve em Quênia. Parece que foi a quarta vez. Mas para correr, foi a primeira vez. Ele esteve lá com colegas, que esteve lá estudar com ele, segundo aquele que ele me contou, trabalhou com eles. Então, em termos de interatividade, ele esteve muito bem. Estava sempre feliz, estava sempre a conversar. Pude, tenho agora que agradecer a ele, porque tive que aprender algumas outras coisas de língua adicionais que eu não sabia. E foi um ambiente muito fantástico, foi um ambiente muito bom e deu para estar lá. Ele esteve muito bem. Na componente de interação, ele esteve muito bem. Belvione pretende que mais surdos representem o país nas próximas edições de competições para esta camada social. Agora que voltei dos Jogos Africanos, no Quênia, vou convidar mais surdos para podermos treinar e ser um grupo maior, não ser somente eu. Eu vi o atleta que foi escolhido e foi a uma competição em Nairobi. Eu digo que, com muita alegria, pela primeira vez eu assisti o meu filho a dar aquele talento, aquele melhor, nos países estrangeiros, onde havia muitos países que foram concorrer e que ele, de facto, como o único moçambicano, tentou demonstrar a sua capacidade atlética. E dizer que, também para benizar a ele, porque possuiu, correspondeu-se às expectativas precisadas. Apesar de ser, não conseguir atingir as metas necessárias, em primeiro lugar, mas ele conseguiu fazer e demonstrar aquilo que é o atletismo. Então, nós garantimos a ele que, próximos dias, depois de uma grande preparação, ele vai melhorar e vai trazer a medalha a Moçambique. Ângelo Mucavel, treinador de atletismo, acredita não existirem barreiras para pessoas com deficiência praticarem desporto. Ele esteve muito bem. Pela minha análise como treinador, trabalhamos, foram apenas três meses e meio, mas deu para assimilar aquilo que ele é, aquilo que eu sou. E também já conheci ele há muito tempo. E chegamos lá, apenas colocamos em prática aquilo que nós viemos estando aqui em Maputo. Ele conseguiu qualificar-se para a prova de 800 metros. Foi a final. Devido a uma dor que ele teve na coxa, do lado direito, não conseguiu chegar à final na prova de 800 metros. Quando faltavam 200 metros, ele já estava a procurar a prova em um minuto, 37 segundos e 44 décimos. Acredito que se tivesse cortado a meta, não podia ter ido ao pódio, mas podia ter cortado a meta, talvez em quarto ou quinto lugar, já era bom para Moçambique, que estava a participar pela primeira vez. Nos 400 metros, ele esteve envolvido na terceira série com atletas colosos, dessa distância ao nível do continente africano. Estou a falar de atletas do Quênia, da Nigéria, Marrocos, da Argélia, que têm rodagem. Ele não tem a capacidade de poder competir sempre regularmente cá, porque não temos essa cultura de estar sempre a competir. Mas ele esteve muito bem e para mim, no geral, ele se comportou muito bem. O que nós precisamos fazer com ele é programar a próxima competição